Meus caros brasileiros, hoje, 7 de setembro, dia em que nós comemoramos a nossa independência, houve dois tipos de comemorações. Nós comemoramos uma santa missa em ação de graças pela nossa independência e pedindo as bênçãos do céu para a continuidade da nossa história, para que o Brasil venha a realizar o desenho glorioso que eles estão levados no plano da Bíblia Antônio de Deus. Uma segunda maneira de comemorar foi de maus brasileiros e de maus inimigos da pátria. Isso está nos jornais, nos principais jornais de hoje. Luto pela Amazônia. Dando a entender que a Amazônia está sendo assassinada, está sendo putida dele, como será um documento, lamentavelmente, vaticano, ao que Deus atrás. Uma página inteira de um jornal, que é certamente caríssimo, paga por quem? A Greenpeace. A Greenpeace é uma organização internacional que tem em vista, exatamente, confiscar a Amazônia, criar um clima pelo qual se decrete a Amazônia como patrimônio da humanidade. E, com isso, nós perderemos a nossa soberania sobre a Amazônia. Nós temos que pedir a Deus, que nos dê a força para defender a nossa Amazônia, porque a Amazônia é nossa, é uma herança, é uma joia que nós recebemos nossos ancestrais. E é, com uma região, com um potencial excelente, fabuloso para a nossa cultura. Que o Nosso Senhor nos ajude, que o Nosso Senhor nos abençoe, que Deus, Nosso Senhor, nos proteja. Façam vocês também a sua parte. Denunciem essa conspiração que acontece na nossa soberania. Eles querem nos confiscar a Amazônia. Eles querem declarar a Amazônia um patrimônio da humanidade. E há, infelizmente, jornais que cedem, talvez, por dinheiro, quem sabe até pouco, como que terem publicidade com esses inimigos da nossa pátria, e que publicam esses amazônia, dando a entender exatamente que nós estamos destruindo a nossa Amazônia. Nós estamos queimando a Amazônia. Isso não tem nenhum fundamento na realidade. Estudos publicados recentemente, lembravam, estudos publicados pelo Chico Graviano, que é um especialista na matéria, mostram que o mesmo violão amazônico está praticamente intacto. Não está sendo queimado. Não deixemos levar por esse engodo, por essas falácias, por essas mentiras. Saibando, defendendo a nossa Amazônia. Que Deus, nosso Senhor, que nós chama Aparecida, a qual o Brasil foi consagrado, pelo nosso primeiro imperador, logo depois da sua pertenência, nos proteja. Façam vocês também a sua parte. Que Deus, defendam a Amazônia, difundam isso, denunciem esse engodo, essa falácia, para nos ajudar nessa campanha, em preservação desse desdobro que nós recebemos as maiores, e que nós prestaremos contas a nossos descendentes, se nós não soubermos defendê-la hoje, e não queremos um ambiente, um clima, para que todos os brasileiros tenham a Amazônia como um patrimônio nosso e somos. Cliquem aqui, difundam essa mensagem, repitam essa mensagem, para exatamente participar dessa campanha em defesa do Japão. Amazônia